O governo federal autorizou o último saque do FGTS de 2022. Saiba nesse vídeo se você tem direito a esse saque e como você faz para realizar. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou Leandro Jarrell e tenho o prazer de todos os dias estar conectado com vocês aqui através do YouTube, trazendo informações e conteúdos super relevantes para você e todo esse universo sobre auxílios e benefícios do governo federal e os benefícios da auxílios e os seus direitos, o seu direito como trabalhador. Para a gente é uma honra ter aqui a sua companhia, somos mais de 2.190.000 inscritos e falta somente a sua inscrição. É só você clicar no botãozinho aqui abaixo que está escrito inscrever-se. Tem muita gente que acompanha o nosso trabalho aqui, mas não se inscreve no nosso canal. É muito importante tanto para a gente quanto para você e também para a gente ajudar mais pessoas. Por quê? Quando você dá o seu like, por exemplo, e é uma das coisas que eu quero pedir também, dar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. São três passos para você ajudar bastante o nosso canal e ajudar você. Como? Quando você dá o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai entregar, entregar para mais pessoas. Mais pessoas vão assistir esse vídeo e vão ser beneficiadas pelo nosso conteúdo. Quando você se inscreve, o nosso canal cresce. E com isso a gente tem mais visualizações e a coisa vai acontecendo. Uma vez que o nosso canal aqui é voluntário, a gente não recebe nada por isso. Nós apenas recebemos a monetização normal do YouTube. Então você não paga nada, é gratuito. A única coisa que a gente te pede encarecidamente é fazer isso para casa. Se inscrever, dar o seu like e também ativar as notificações. Qual que é a importância de você ativar as notificações? Todas as vezes que nós postamos um conteúdo novo aqui no canal, seja um vídeo ou um short, você vai receber uma notificação com o tema todas as vezes que nós postarmos vídeos novos. E falando nisso, eu queria saber duas coisas. De onde você está nos assistindo? De qual parte, qual cidade, qual estado do Brasil ou fora do Brasil? A gente tem pessoas que acompanham a gente de outros países também, sabia? E eu quero saber também de onde que você está assistindo. Do celular, da televisão, do tablet, do computador. Eu acho que só tem essas opções. Às vezes eu esqueci, manda aí para mim. Me fala aí de onde que você está assistindo, de qual aparelho você está assistindo. E também se você se inscreveu. Se você inscreveu, manda aí para mim. Eu acabei de inscrever que eu quero te conhecer. E é também um negócio interessante, gente, legal, é que todas quarta-feira e toda sexta-feira, às sete da manhã, eu tenho um encontro marcado com você aqui ao vivo, através da nossa live Cidadã, onde a gente traz todas as informações e notícias sobre o universo dos auxílios, benefícios e também dos direitos de você, trabalhador, beleza? Vamos para o conteúdo do vídeo. Eu salvei aqui, na verdade, salvei não. Eu estou com o site aberto do Trampo Novo. Deixa eu abrir aqui com vocês. Onde nós temos aqui informações sobre... A notícia completa, na verdade, sobre essa questão do FGPS. É o último saque de 2022. É a oportunidade que você tem para passar o Natal, o Ano Novo, com um dinheirinho extra aí na sua carteira, tá? Vamos acompanhar aqui a notícia. Governo autoriza o último saque anual do FGTS. Veja como fazer a retirada. A Caixa Econômica Federal chegou ao fim do calendário de saques anual do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, famoso FGTS. O último grupo a ser contemplado são os aniversariantes do mês de dezembro. Aí, quem achava ruim fazer aniversário na época do Natal, você tem agora um grande benefício. Você pode sacar o seu FGTS justamente na véspera das datas festivas. Os trabalhadores nascidos em dezembro estão autorizados a realizar o saque anual do FGTS. A modalidade permite a retirada de até 50% do saldo depositado em contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. Atualmente, o saque anual de aniversário do FGTS também está disponível para os aniversariantes de outubro e novembro, tendo em vista que cada grupo tem cerca de dois meses para resgatar os valores antes de precisar esperar pelo próximo coronograma. Ou seja, se você faz aniversário em outubro e novembro e ainda não fez o saque do seu FGTS, corre que você pode sacar ainda no mês de dezembro, passar Natal e Ano Novo, tirar umas férias, quem sabe, com um dinheirinho no bolso. Mas se você não sacar agora, afinal, existe dois meses de prazo para você fazer o saque, você tem que esperar o próximo calendário no ano que vem. Vale a pena lembrar que o saque aniversário é uma modalidade opcional, uma vez que o saque por rescisão é o modelo padrão. Portanto, o trabalhador que quiser fazer a migração deve notificar a Caixa Econômica Federal, que pode ser feito pelo próprio aplicativo da Caixa ou aplicativo Meu FGTS. Lembrando, gente, que esse saque não é obrigatório. Se você não quiser, não tiver necessidade de sacar, você não vai perder o dinheiro. Ele vai continuar lá na sua poupança do FGTS. Mas eu, particularmente, se eu tivesse direito, eu já sacaria ele, a não ser que eu tenha uma pretensão no futuro de adquirir um imóvel, então juntar mais dinheiro na conta do FGTS para fazer um aporte maior no futuro. Mas vamos continuar aqui. Instituído pela Lei 13.932 de 2019, o saque aniversário do FGTS foi lançado em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Desde então, já foi resgatado por mais de 21 milhões de trabalhadores responsáveis por injetar cerca de R$ 31 bilhões na economia do Brasil. No ano passado, cerca de R$ 9,8 milhões de trabalhadores. No ano do lançamento, em 2020, foram R$ 9,7 milhões. O que eu preciso fazer para receber o saque aniversário? O trabalhador deve cumprir as regras gerais do programa para fazer o resgate do mês de aniversário. Depois, é importante ter o conhecimento do saldo depositado em conta. É importante também estar ciente de que esse modelo impede o trabalhador de realizar o saque recisório do fundo de garantia, mesmo se ele for demitido por justa causa futuramente. Isso porque o prazo de vigência do saque aniversário pelo FGTS é de dois anos, período no qual ele fica impossibilitado de efetivar uma nova troca num modelo de saque de fundo de garantia. Mas ainda assim, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador que optou pelo saque aniversário continua tendo direito a uma multa recisória de 40% sobre o valor depositado no fundo. Como fazer a solicitação do saque aniversário do FGTS? Quem tiver interesse em passar a se beneficiar do saque aniversário do FGTS precisa, em primeiro lugar, fazer o download do aplicativo FGTS, fazer o login com a conta vinculada à caixa, selecionar a opção saque aniversário. Ao efetivar a escolha deste modelo, é preciso permanecer vinculado a ele durante o período mínimo de 24 meses. Então, você pode fazer, você que nasceu em dezembro, fazer o saque por aniversário do FGTS ainda no mês de dezembro. Se você nasceu em outubro e novembro, por algum motivo não sabia disso, está conhecendo agora esse benefício agora, você também pode sacar e passar o seu Natal ano novo com um dinheirinho esse. Caso você não queira, você não é obrigado, você não perde o dinheiro, ele vai ficar quietinho ali na sua conta poupança do FGTS. Então, gente, esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like nesse vídeo e ativar as notificações para você receber sempre, em primeiríssima mão, todos os nossos conteúdos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!